Estamos aqui com uma presença ilustríssima hoje. Estamos aqui com o Senhor Meu Marido. Senhor Meu Marido não dá, cara. Meu maridinho. Esse negócio é muito antiquado. Senhor Meu Marido, você tá vivendo que época, não? Meu maridinho. Maridinho. Estamos aqui com o meu maridinho. E aí, eu trouxe você aqui hoje. Por quê? Porque você quer me fazer... Passar vergonha. Passar vergonha e vomitar. Passar mal aqui. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma brincadeira, que eu não sei o nome. Qual o nome? Um quiz. Um quiz? É, um quiz. Enfim, perguntas e respostas. E quem errar vai ter que comer, comer, comer. Comer essas balinhas horrorosas que são da Jelly Belly, as Jelly Beans. Jelly Beans. Cara, esse bagulho é um feijãozinho aí que vem recheado. Uma balinha, né? Uma balinha que vem um gosto bom. Mas tem o formato de feijão. É. Vem um gosto bom e um gosto ruim, da mesma cor. Aí você não sabe qual que você pegou. Aí é uma roleta russa, entendeu? Isso. E pensa numa coisa ruim. Tipo, gosto de ovo podre, gosto de vômito, de catarro... Ovo podre. O catarro até que é gostosinho, eu tô usando. Tem vários. Tem vários sabores. É, tem muitos sabores. E aí, quem erra, obviamente, come o bagulho. Assim normalmente é, né? Mas a gente vai fazer diferente. A gente fez uma adaptação. Então, somos um casal, quando alguém errar, o outro vai ter que compartilhar do erro. É, porque a vida de casal é assim, gente. É assim. Quando você erra, reflete no seu parceiro, na sua companheira, na sua esposa, no seu... né? É verdade. Então, se ele errar, ele vai ter que comer alguma balinha, eu também vou ter que comer. E vice-versa. E aí, as perguntas é sobre cada um. Ele fez perguntas sobre ele pra que eu responda, e eu fiz perguntas sobre mim pra que ele responda. A única vantagem que tem é porque como... a gente vai ter que fazer um bagulho aqui pra sair os dois. É, porque ele tem uma alavanquinha aqui que puxa. É, enfim. Aí vai sair dois e aí, obviamente, né? Quem fez a pergunta vai ter a opção de pelo menos escolher uma das duas. E aí, vamos ver... E a outra vai ficar pra quem errou. Vamos ver quem vai se dar mal. Eu tenho certeza que é você. Eu também tenho. Eu sempre me dou mal. Então, vamos lá. Vamos pra primeira pergunta. Ah, e ele não sabe quais são as perguntas que eu vou fazer, e nem eu sei quais são as perguntas que ele vai fazer pra mim. Sim. E, também vale lembrar que tudo que a gente vai perguntar alguma vez na vida, a gente já comentou um com o outro. Sim. Não é nada de surpresa, não. O... O que é? Você tá lá... E... É! Ponto. Bora. Pra onde foi a primeira viagem de avião que eu fiz na minha vida? rio de janeiro o moleque eu lembro que quando a gente começou a namorar você falou sobre a sua viagem do rio de janeiro que foi legal foi pra búzios, não foi? foi pra vários lugares foi a primeira viagem que eu fiz o violão haha tá pensando o que cara? eu conheço minha mulher, não sei qual foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão? eu tinha 8 anos de idade quando eu aprendi a tocar violão na primeira música você nunca me falou isso? claro que eu falei nunca me falou isso? eu saberia mano nunca falou amor claro, muitas vezes você estava presente quando eu falei isso em várias situações, por exemplo workshops sempre workshops, aí a galera pergunta como você aprendeu a tocar no meu curso, pronto, no meu curso eu falo sobre isso no meu curso de canto eu falo sobre isso tem um vídeo de... e você assistiu várias gravações tudo bem, mas o workshop você assistiu bastante então você devia saber disso você não se importa comigo mulher eu me importa você não tá nem a graveta não presta você não presta foi, eu presto não quero dizer, não presta atenção eu presto atenção e eu presto você não presta atenção você não presta atenção não presta cara deixa eu ver é internacional eu te esqueço da B.O. é internacional não, não é é nacional? não então me dá uma dica é a música da banda que eu toco viu? coincidentemente eu aprendi essa música porque ela era muito fácil de tocar é o além do que os olhos podem ver nossa se além dos olhos podem ver é for fácil de tocar lascou né lascou não é fácil de tocar essa música qual que é então? sem Jesus você pirou na música na época primeiro disco acho que é de 89, 90 sei lá, 92 não sei primeiro disco na época do manga não, mas não vale elas só são dois acordes então você só troca os dedinhos assim não, mas não vale eu não tinha nem meu filho na época não, mas elas são três não vale essa pergunta claro que vale a questão é que eu falei isso pra você já nunca falou, mentira cadê os jurados? pra comprovar ninguém falou isso pra mim nunca se você perguntar pessoas que foram no meu workshop eles vão falar eles falam disso e você que a minha mulher não sabe velho tá vendo já esse negócio da B.O. então pronto vamos começar a comer aqui o bagulho não, não quero isso foi injusto não, vamos começar eles querem isso é isso que eles querem eu falei pra eles o que que é um branquinho pintadinho de amarelo e um marronzinho o branquinho pintadinho pode ser ovo podre ou pipoca manteigada e um marronzinho pudim de chocolate ou comida de cachorro hum cara eu como você que eu que errei você que tem que escolher pra mim sim vai qual que você quer e qual que é pra mim comida de cachorro eu to indo pra iluminação comida de cachorro ou ovo podre o carinho de cachorro é muito ruim de ovo também é uma raiva ovo podre é pior vamos comer de cachorro ah não vale cuspir não vale cuspir e você tem que machucar pelo menos uns 5 segundinhos aí 2, 3 e já hum é pipoca você brigou ruim putz eu quero vomitar velho você brigou ruim putz sério velho ó pipoquinha cinemate vai lá machucando mano mano do céu pode tomar água pode tomar você vai ser cordiosa uuuu que isso cara eu errei e me dei bem olha só lições de vida hahaha qual era o nome e a raça do cachorro que eu tive? eu já te falei eu te falei antes de ontem isso o nome do cachorro da raça? o nome do cachorro e a raça da raça eu lembro que era um pequenininho era um pequenininho parece um rato que é chato pra caramba que ele fica latindo é como é a raça? essa raça pinte 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 é aquele parece um ratinho e qual que é o nome do cachorro? cara o nome é difícil hein eu te falei amor? eu não sei eu não sei o nome do cachorro chuta não quer nem chutar? chutar qual o nome que eu daria pra aquele cachorro? eu daria de tipo velho eu diria o nome dele de preá de rato qualquer coisa assim lontra qual não sei não sabe? existe? era Lessie Lessie velho não como é que dá o nome de Lessie? um cachorro de grife um cachorro que é um artista grandão né que é uma sabe? famoso mundialmente grandão bonito peludo pra um rato o aplicativo a vida tem dessas você tá zoando nossa 이를 não merece o nome não merece o nome tospheric t Hollow vai se ferrar nessa Eu acertei, ou você errou? Eu não acertei nada? Eu fiz a pergunta? Eu vou escolher Então eu vou pegar a de coco, que eu não provei Ai, mas eu tô sentindo que essa é de morango, com banana Já era, já era. Ai, vamo, deixa eu já O que que é isso? Mano, o que que é isso aqui? Isso quer o que? Vômito? Peixe morto. O que que é isso? Acho que é coco Não, 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 mastiga direitinho, bem bonitinho, grafinha Velho Acho que é coco que eu peguei, é doce Já foi, já foi, né? Foi, foi, tá ótimo Velho Qual o número que eu calço? Você calça... 40 Não Como não? Não Esses dias eu vi um TNC que era 40 Como assim? Eu calço 39 Prove Nunca que você calça 39 Ué Prova Eu vou pegar Prova aí, tu pega um sapato meu lá Eu não admito isso Mancada Eu sei qual o número que ela calça Qual o que eu calço? Seu número é 35 Seu número é 35 Ele aumenta e diminui Ele varanha Ele varanha Ele aumenta e diminui Velho Mô, eu já te mostrei, você viu 39, 40, 42, 44 O que que eu faço? Não vale, você não sabe... Não, você não acertou também Nem você acertou a sua própria pergunta É porque depende da forma, velho Vamos comer Vamos comer só pelo jogo Porque eu acertei também Não Pode ser limão ou grama Antes de comer grama do que cocô Ou comida de cachorro e... Cocô Comida de cachorro já Comida de cachorro Comida de cachorro Comida de chocolate Isso aqui é de grama? Claro Três já Limão Grama Limão ou grama? Cara Calma Comida de cachorro era tipo muito ruim Muito ruim Isso aí deve ser de... É porque eu já comi também o de... É ruimzinho, mas não é ruim Não, então não é comida de cachorro Porque é aquele que vem aqui, ó Cheio daqui, sabe? É um negócio estranho Tem gosto de bacon Você gosta de comida de cachorro, é isso? Tem gosto de bacon? Você gosta de comida de cachorro, é isso? Isso não é doce Não, mesmo... Isso não é doce Eu não sei se é limão ou se é grama, cara Eu não sei O limão é doce O que a gente já comeu uma graminha na vida, né? Cara... Descoberta, gente Se comida de cachorro fosse bem gostoso A Chu gosta de comida de cachorro Uai, se for isso Acreditem